Mano, se eu for analisar todos os youtubers que eu gosto e todos os youtubers que eu normalmente assisto, o que eu tenho mais saudades atualmente é o Kleber. Nunca mais vi um vídeo do Kleber, gente. Eu estou com saudades do Kleber. Vamos lá. Como é que é, pessoal? Salvatore na área. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago-vos aqui mais um vídeo do Kleberiano. E desta vez ele pagou uma garota para jogar comigo. Mas tive uma diferença. Uma diferença? What the fuck? Paguei uma garota para jogar comigo e tive uma surpresa. Vamos ver que surpresa é essa, não é? É mais uma vez o Kleber pagando mina para jogar com ele. Cara, eu amo. Eu amo estes vídeos assim, velho, dele pagando mina para fazer alguma coisa, para jogar com ele, não é? Não é fazer alguma coisa. Portanto, vamos lá dar aquele play gostoso. Vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito. Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se. Let's go! Bom, gente, vamos lá. Sigam-me no Instagram e paguei uma garota para jogar comigo e tive uma surpresa. Kleber, 3, 2, 1, play. Então, gente. O vídeo de hoje era para ser um daqueles em que eu entro no packzinho e pago uma garota para jogar comigo. Yeah, baby, thank you. Porém, esse vídeo tomou um rumo que eu não estava planejando nem um pouco. E o que aconteceu foi o seguinte. Senta que lá vem a história. Ok. Eu entrei no packzinho e comecei a procurar a sortuda que teria chance de jogar comigo. E aí uma garota chamou minha atenção. Na sua descrição dizia que ela jogava qualquer jogo que rodasse no PC dela por 20 reais a hora. Sim, ela cobra por hora. E ela não só jogava, mas também tinha um outro perfil que vendia pack de fotos... Bem, você sabe, né? Eu quero! Aquele tipo de fotos. E aí eu quase desisti de escolher ela. Só que algo me dizia para escolher aquela garota. Eu não sei o motivo ao certo, mas ela tinha muita cara de ser gente boa. E eu levo... Iiiiiiii... Olha os papos. Eu vivo isso muito em consideração na hora de escolher uma mina para jogar comigo. Eu meio que tenho um sensor de gente boa no meu cérebro. Eu quase sempre... É verdade, velho. Por isso é que ela gravou comigo. Hum, 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 hum. Consigo dizer só de olhar para a cara da pessoa se ela é legal ou não. E raramente eu erro. E aí eu decidi seguir minha intuição e paguei os 20 pila para jogar com ela. E aí... Pila? Pila em Portugal é pau. E a gente conversou no privado, nos adicionamos no Discord e combinamos o dia e o horário para jogarmos juntos. E até então, o meu objetivo com esse vídeo era pagar uma mina para jogar comigo e ficar tratando ela mal. Tipo, muito mal mesmo. Toda hora eu ia dar um fora nela ou uma patada totalmente desnecessária. Para ver como que ela reagiria, tá ligado? Sério, tipo, eu ia tentar ser o mais cuzão possível, cara. Toda hora eu ia ficar zoando com a cara dela. E depois, óbvio que eu ia dizer que era tudo uma brincadeira, que eu estava gravando e tals. Mas aí o vídeo tomou... Por outro rumo, quando ela me disse que era uma stripper. Sim, eu paguei uma stripper para jogar Minecraft comigo sem saber. Eu nunca paguei uma stripper na minha vida. E a primeira vez que eu fiz isso foi para jogar Minecraft. Isso diz muito sobre você, Cleber. Quando eu descobri isso, eu abandonei a minha ideia inicial do vídeo, de ser cuzão com ela e tals, porque realmente eu fiquei muito interessado na história dela e em conhecer ela melhor. Porque não é todo dia que você tem a oportunidade de jogar Minecraft com uma stripper. Ai, meu Deus do céu. Não é todo dia que você tem a oportunidade de jogar Minecraft com uma stripper. Esta é a frase do dia, gente. Esta é a frase do dia. No final, quando eu expliquei para ela que eu estava gravando um vídeo e tals, ela permitiu eu postar o vídeo de boas, mas só pediu para eu não mostrar o rosto dela. Então é por isso que eu censurei a cara dela no vídeo. Mas enfim, chega de falar e bora para o vídeo. Ai, vambora, vambora. Qual vai ser minha personalidade hoje? Eu vou começar gente boa. Alô? Alô? Manu? Oi. Tudo bom? Eu sou o Zeca. Eu sou o Zeca, cara. Eu sou o Zeca. Cara, é o Zeca pau gordinho. Qual que é o seu nome? É Zeca, pô. É Zeca mesmo? É Zeca. Tá bom, vou confiar. Mentira, é Kleber. Voz sexy. Ah, tá bom. Oi, Kleber. Tudo bem? Nome de pedreiro, né? Nada contra pedreiro, mãe. Nada contra, inclusive. Tem uns gostosos aqui em casa. Já tá com o Minecraft aberto aí? Já. Ah, bom. Porque hoje você vai ser... Mano, eu amo este vídeo, velho. Eu tô com cara de bobo assistindo o vídeo. Minha companheira no jogo, tudo bem? Ah, você tá me pagando, né? Tem que estar. Uhum, você vale 20 reais. É isso que você vale. Parece minha mãe falando. Tá comendo? Tô comendo. Parece minha mãe falando. Comendo. Comendo o quê? 12. 12? 12? 12 quilos de porra na tua cara. Saindo, calma. Tomou de graça, hein? Já começa assim, mano. Nem viu de onde ia saber, hein, cara? Eu achei que você ia falar no mínimo um cut curioso. Não. Tô esperando o clichê. Tô comendo um croquíssimo amendoim, velho. Eu sou viciado nessa porra. Dá um pouco pra mim aí, mano. De vídeo. Dá pica. Como é que vai dar se você tá no outro lado do PC? Pica. Quer pica? O nome dela é amendoim? É. O apelido em fofo dela. É pequeno e salgadinho. Meu peru? Oh, ela jogou pra ir agora. Ali, ó. É. O apelido em fofo dela. É pequeno e salgadinho. Meu peru? Amendoim, cara. Ah, tá. Não sei lá. Visita, hein? Manu, o que você faz da sua vida? Fora ficar vendendo peck na internet. Vendendo peck na vida real também. Caralho. Cadê? Eu trabalho como stripper. E depois eu vim do peck. É sério ou eu tô zoando? Não, é sério. Você tá falando sério? Tá stripper? Sim. Caralho, foda! Mas aí é bom que, tipo assim, eu trabalho só à noite e mais para os finais de semana, né? Faz bastante dinheiro. Aham. Nossa. E o resto eu fico na internet, filho. Caralho, que doido, velho. Tirando dinheiro de homem é muito fácil. É muito trouxa. Só tem uns otários que aparecem. Manu, exatamente. A mulher pode fazer dinheiro fácil se quiser fazer essas coisas, né? Tirando dinheiro de homem é muito fácil. É muito trouxa. Só tem uns otários que aparecem aí, né, velho? Exato, mano. Tem uma aqui me dando 20, então, para jogar Minecraft com ele, você acredita? Oh! Ele deve ser muito triste sozinho, né? Tadinho. Pelo menos eu fiz o dia dele. Ah, eu tô acredito que falta 5 ainda. 5 minutos? 5 litros de pica na tua boca. O cara já começa assim. Não, não. Mano, eu tô mó bobo assistindo este vídeo. Eu não tô sabendo lidar, mano. Eu amo este vídeo de um jeito. Meu Deus. Você é muito burra. O cara tem 12 reais. Cara, eu vou guardar esse mandoinho lá. Sim, é isso que você precisa entender sobre o Clever. Eu tenho 12 reais. Vou ficar comendo ele direto, velho. Eu vou pegar água, pode ser? Não. Então eu fico aqui. Espera. Subi, m****dinha. Isso, eu gostei. Stripper, né, cara? Que isso? Stripper, né, cara? Nossa, eu amo ela. Cara, que roupinha é essa aí, mano? Ela tá nua. Gostou? Trabalha com ela. É stripper, né? Ó, a gente já começou em cima da árvore aqui. A gente vai ter que descer. Descer comigo mesmo, filho. Até o chão. Nossa, mano, eu não ia aguentar. Mó papo da gostosa, velho. Nadando com as suas amigas ali, ó, as piranhas. Piranhas? Nossa, você nadando ali, ó. Pinto vermelho. Pinto vermelho? Pinta vermelho? Sim, mano. Não, isso teve um xingamento. Mano, não vou passar frio nisso aqui, não? Ué, tu que quis sair de calcinha sutiã aqui? Cara, eu sou uma mulher livre, tá? Empoderada. Ó, tá tendo um ritual satânico ali. Aonde? Aqui, ó. Tá tendo um ritual satânico ali, Mano. Ali, tua prima. Achei que era sua mãe. Nossa, eu gosto muito dela, velho. Eu tô virando gado. Pô, cara, a mãe morreu. Ai, desculpa. Eu não sabia. Ela acreditou. Tira, fudido. Ela tá vivinha. Não, mano, eu tô amando seu, cara. Eu me senti mó mal agora. Tududinho, velho. O atalho do caralho. Chamenezão. Parece eu fumando. Tu fuma? Não. Só o chão de carne, né? Fala tu. Salsichão. Mas como... Meu Deus. O que é ser? Tu é estipimento ou tu falou de sacanagem? Não, só mesmo. Mas a gente não vem de favores sexuais nem nada. A gente dança. O quê? O quê? O quê? A gente não vem de favores sexuais nem nada. Favores sexuais é foda. A gente dança. Ah. Ela só dança. A sua dança. Ó. Aí faz assim, ó. E gira. Caralho, que sexy, mano. Mano, eu amo ela, velho. E como que é a dança privada que tu faz? Daí tem que ir no quartinho aqui, ó. Cadê o quartinho? Deixa eu fazer. Se liga. Eu não acredito nisso. Daí você tem que sentar aqui, ó. Tô sentado. Mano, eu queria. Eu também quero. Mas não quero no Minecraft. Eu quero na vida real. Tá, vai. É basicamente isso, mano. É assim. Isso que ela te dá dinheiro. Você tá entendendo isso? Cara, eu tô quase te dando dinheiro também, cara. Tô quase abrindo minha carteira. É. Vai ter que abrir, né? Fiz uma dança privada. Já aconteceu alguma coisa bizarra no mundo do stripper? Nossa, pra caralho, filho. Quantas? Mas tem gente estranha. Principalmente velho. É, eu imagino. Coisas velho. Imagino, né? Uma vez foi uma mulher, mano. Sério? Tipo assim, ela não foi sozinha. Ela foi com o ex-marido dela. Tipo assim, ela levou o ex-marido, sabe? Porque eles estavam divorciando. E daí ela literalmente falou pra mim. Ah, não. Trouxe ele pra comemorar o divórcio. Cara, comemorar o divórcio. Casal pra frente, né? É, cara. E daí eles compraram uma dança. Tipo, aí foi pros dois. Mas normalmente é só uma pessoa, sabe? A gente abriu a sessão porque era meio que um casal. Cadê você? Cara, tu pega no pau. Igual tu na tua profissão. Ah, não. Tu não pega, né? Ela não pega o pau, velho. Só olho. Dá pra eu montar no porco? Ela só olha. Tu quer montar no porco, porra? Ele não pagou a dança não, caralho. É, mas pra ele é de graça. Ele é fofinho, ó. Eu sou fofinho. É, eu também sou fofo. É, Clem, olha o que eu falei pro imair, tá? Eu também. Você tá desquizinho, tá? Que isso, cara? Ô, peguei... Não sei fazer matemática. 5 mais 9 madeira. 5 mais... 5 mais 9? 38. 5 mais 9 madeira. Cara, eu vou fazer isso agora. Sério. Toda vez que eu tiver que fazer conta, eu falo, ah, eu tô com 12 mais 5, tá ligado? Porque ele é outra pessoa que tem que somar. E eu não preciso fazer contas desnecessárias. Pô, exatamente. Tortuguitazinha. Tem tartaruga? Tem aqui, que bonitinha. Dá pra comer pela cabeça? E tortuguita agora, essa porra? Ah, é uma tortuguita, ok. Eu vou gozorar a boca... Essa? E tortuguita agora, essa porra? Eu vou gozorar a boca dela. Parece. E Obama, Obama? Obama? Você bateu nela? Desculpa, não. Volta aqui. Cara, que porra é essa? Nossa, aqui é maior fundo. Que porra é essa? Se liga ali embaixo, se liga ali embaixo. Manu, que merda é essa? Caraca. Eu achei que era só uma poça. Eu tô entrando no teu cu. Manu, eu vou morrer, Manu. Se fudeu, eu tô subindo aqui, ó. Eu vou morrer. Ah, não. Ah, não acredito. Eu não acredito. Ah, uh. Meu Deus, até fica sem ar. Uh, quase morri. Tá chovente. Tá um banho de chuva, um banho de chuva. Toma no teu cu, cara. Manu, é o seguinte. Tá ficando de noite e a gente não fez a nossa casinha, velho. E não fizeram mais nada também. Tô tentando achar uma vila. Porque em vez da gente fazer as coisas, a gente só rouba. É tipo político. Bem melhor. É tipo político. Eu adoro político. Eles pagam muito bem no emprego. Não, sério? Tu já pegou algum político lá? Já. Nem fudendo. Claro, né, porra? Fudendo. Eu não posso falar nome, né, mas... Sério? Mas é famoso? Sim. Nem fudendo. A galera acorda, tem um bom de tal, se esquisita. Aí vai ver o Bolsonaro. Só um momentinho. Perdão, mano. Minha família estava falando comigo. Striper. Ah, ok. É que eu disse. Vai ver a Bolsonaro e ela. Só um momentinho. Mas tem família? Tô ficando na casa da minha mãe essa... Tô meio que... Não é de férias, né, mano? Mas é uma semana aqui. Visitar. Ela sabe que tá striper? É. Ela sabe. Ela não aceita, mas ela sabe. A gente compra as coisas de casa, sim. Tá certo. Paga as contas. Pois é. É tipo ser youtuber, né? É preciso. E se foda, né? Deu uma TV nova pra ela esses dias. Aí, ó. Ela chega. Filha, para de dançar pelada. Aí tu tá bom, mãe. Tá aqui o novo iPhone. Ela, obrigada, filha. Aí tu... É muito isso. Tô chegando ali. Cuidado. Ali é onde, cara? Atrás de você. É a lua. Não, que é a lua. Ali, ó. A lua ali atirou. Ali, o esclarelo. Ai, ali. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Eu tô com meio coração. Eu tô com meio coração. Me ajuda, Manu. Nossa, eu vou morrer muito. Ele tá acertando eu na água. Se fode, burra. Morreu. Morreu mamando. Cadê esse merda? Cadê esse... Morreu mamando. Aqui. Aqui. Eu vou morrer. Vou morrer, mamãe. Não. Não atira. Não atira. Não atira. Foge. Não atira. Tira nele. Ah, filho da puta. Nossa, foi mesmo na cabeça, hein? Perdi tudo. Mano, a gente perdeu tudo. Meu, ficou tudo na água. Tá, a gente vai ter que recomeçar tudo. Acho que... Meu, também não tô fazendo nada. Vocês só tão conversando. Por mim, podem continuar só conversando. Tio Polidense perfeito pra você. Mentira. É igualzinho do meu trabalho. Só vai, ó. Como é que tu faz? Mostra aí. Aí, vira de casa e faz assim, ó. Mano, eu amo ela, velho. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Fuder, cara. Qual foi a coisa mais bizarra que o nego já te propôs, assim? Teve alguma? Tipo, sei lá, caga na minha boca. Sim, mas tipo, como eu não presto esse tipo de serviço... É só dança, né? O pessoal já chega lá sabendo já que vai ser só dança. Pois é, exatamente. Eles realmente chegam, tipo, tem gente ainda que fala que vai pagar por fora, se você fizer, tudo. E daí teve um cara uma vez que pediu pra eu dançar pra ele em cima da cama da mãe dele que faleceu, porque ele tava com saudade dela. Ai, mano. Não, vai se fuder se der calor. Não, juro pra você. Não, não, não. Ele falou que... Falou que eu lembrava ela. Não, vai se fuder. Não, 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 não. Ela é uma pessoa tão calorosa, né? Eu gostei dele e propôs isso. Foi bizarro, né? Mas você dançou pelado com a roupa da mãe dele? Não, eu não dancei, eu não dancei. Caraca. Ah, claro que ela não dançou, né? Ela não quis. Porque, tipo assim, não é um lugar meio seguro, assim, pra eu só seguir o cara, né? Pra fora da mãe. Exato. Meu trampo e dançar na cama da mãe morta dele. Tu não... Mano. É porque vai que ela me assombra pro resto da minha vida. Cara, que bizarro. Você parece minha mãe morta. Dança pra mim na cama dela. Sim, porque a mãe morta eu dançava. Tipo, tem sempre uns esquisitos. Eu imagino que o que mais deve ter nesse lugar é, tipo, gente esquisita, né? Mas tem uns, tipo, bem fiéis, sabe? Uma galera que vai sempre. Geralmente é o pessoal cristão, né? Que é uma família que vai lá. Sempre, nossa. Sempre. O pior é que é verdade. É um pai de família. Só aliança no dedo. Muito difícil de ver gente solteira lá. Qualquer dia desse eu vou lá. Ah, eu já fui várias vezes, porra. Mas nunca eu tive uma dança privada. Mas eu já fui a lugares desse trip, onde normalmente elas dançam, peladas. Mas é no... Não é no público, né? É lá dentro, mas, tipo, não é... Nunca paguei uma dança particular. É isso que eu tô tentando querer falar. Vai fazer uma visita também. Não vou dançar pra você, mas não vai ter que... Por quê? Ah, não. É esquisito dançar pra quando você conhece a pessoa. Agora eu já te conheci. Cara, achei uma vila. Ah, é? Ok. Pois é. Achei uma vila. Mano, eu ia oferecer nuggets pra mim. Pra uma dança? Não, porra. É a minha família, né? Mas não é janta. Eu danço por nuggets. Cara, essa... Eu também, eu dançaria por nuggets e por cheeseburger. A vila agora que vai ser nossa, hein? Não pode bater nele, né? Se tu quiser, tu pode fazer o que você quiser. Mas ele vai matar se eu bater nele? Cara, não... Não, quem? Ah, esse tu vai. Não sei, né? É o livre-arbítrio. Esse aqui não, esse aqui é pacífico. Se tu bater nele, ele dança. Ah, é! Se tu bater nele, ele dança. Ele é tipo tu. Caramba aí, como que é? Dão um tapinha na bunda dele. Vai dançar, ó. Vai dançar assim? Ele... Dança, pô. Aí, ó. Ele tá dançando contigo, ó. Ele tá dançando. Ele quer fazer uma dancinha privada, pô. Que isso, Manu? Nossa, você é um curro, mano. Olha o cara me perseguindo. Cara, ele só vai parar de se ir quando você estiver morta. Eu morri? Como que ele falou? Ele te bateu... Olha, ele te bateu, né? Por trás da parede. Mano. Olha o gatinho. Ai, eu preciso de peixe. Come o cozinho dele. A gente pode fazer nossa casa aqui por perto, pô. Já tem essa vila aqui. Pode ser essa daqui. Essa casa? Essa casa. Tá bom. Tem ninguém dentro mesmo? Tem nem cama, ó. Pera, isso aqui não é uma casa, isso aqui. Eu acho que isso aqui é um batedouro, cara. Porque não tem nem... Pois, eu acho que sim. Tem cama e tem duas vacas aqui. A gente bota as camas e pronto. Daí a gente fica com as vacas. Beleza. Tô com essa porra na cabeça. Mano, eu também. Atenção. Atenção. Meu pau tá durão. Bate um de cada vez, ó. Caralho, velho. Muito engraçado, hein? Tá divertido pra você? Tá muito divertido, viu? É, vaca gosta de sino. Tidinho, velho. Para. Tidinho, velho. O cara aqui atrás acabou com o clima. Que merda! Tá puta. Olha isso aqui, botei as camas. Tive que botar uma do lado da outra, né? Porque não tem espaço. Mano, eu queria saber a idade dela. Não tem jeito, né? Cara, tem até a cabeceira da cama aqui já. Que bonitinha. Aí eu posso ficar aqui, ó. E tu vai ficar ali como? Dan, 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 dan. Cara, do nada ficou escuro, velho. Olha isso. Dark Souls. Olha essa porra. Não é por nada. É que é o normal, normalmente escuro essa. Não, eu não sou especialista, mas eu acho que o tempo tá fechando. Que voz é essa, caralho? Tem um gatinho aqui, velho. Olha, eu falei que tinha um gatinho. Não, é outro gatinho. É um gatinho branquinho, muito bonitinho. Ele corre perigo ficando solto assim. Pode parecer um maníaco e sem querer gozar nele. Não mata ele, Clever. Eu já vi isso acontecer. Deve ser por isso que ele tá branco, né? Acho que já... Já fizeram isso com ele, tadinho. Tadinho. Eu queria pescar, mas... Tu precisa de vara. É. Pega a minha vara. Eu achei que você ia falar, pega essa minhoca pousadinha. Filho da puta, cara. Eita! Caraca, que doido! Tá chovendo só, Olinho. Por que tá chovendo? E aqui... Olha só! Tá chovendo só... Onde eu tô, não tá. Onde eu tô, não tá. Cara, tá chovendo só num quadradinho aqui. Que coisa linda. Mano, que estranho. Olha a aranha. Meu Deus, Jesus tá voltando. Mata a aranha, mata a aranha pra gente fazer vara. Pegar o gatinho é prioridade. O nosso objetivo agora, então, é pegar gatinho. Conseguir a vara. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, pesquei uma sereia. Ah, ninguém nunca me elogiou assim. Geralmente, é sempre piranha. Caralho, cara. Isso foi triste, velho. Barra, weather, clip. Que fofa. Ó, o cara tá usando um cheat no Minecraft. Ô, mano, tu acabou a cheia aí? Que porra é essa? Não gosta de cheat no Minecraft. A pica do seu pai. Que isso, cara? Pô, o pai morreu, velho. Desculpa, de novo. Não, é de verdade, é de verdade. Minha mãe era usando o pai, é verdade. Nossa, desculpa mesmo. Minha espécie. É mentira, porra. Tá vivão. Ah, mas eu tô vendo seus flutos. Porra, Clever. Porra, eu nunca morro nessas coisas. Aqui. Comida pra você. Obrigada. Me senti uma cachorra que você joga comida no chão, mas tudo bem. Mas tu é mesmo uma cadela do caralho. Tá aqui, ó, pra você, ó. Uma flor pra uma flor. Foda-se. Eu mesma quebro. É isso aí. Isso, aí tu pega... Tu pega assim, ó. Isso, eu tô te ajudando aqui, tá? Aí tu... Aí tu puxa assim, ó. Entendeu? Mano, eu não tô conseguindo reagir. Vocês estão reparando que eu não tô conseguindo fazer uma boa reação. Eu tô todo bugado. Mano, que pode é essa, cara? Foi mal. Entendeu? Mano, que pode é essa, cara? Foi mal. Tu te ajudando, porra. Ele tá só ajudando. Assim, ó. Aí tu bota a vara pra direita. Olha lá. Aí! Aí! Tu pegou um baiacu? Tu pegou um baiacu neném? Peguei um baiacu neném. Olha ele na minha mão. Ele é muito bui... Eu vou fazer uma tatuagem do baiacu essa semana, você acredita? Mentira. Eu vou fazer um baiacu neném, véi. Aonde? Onde você vai tatuar? Vou tatuar no braço. Tá esquisito, né? O gato tá ali! Cidinho. O gato tá ali! Será que ele come baiacu? Acho que ele não come baiacu. Olha ele, ele corre pra caralho. Eu também correria se eu visse uma mina pelada correndo com baiacu na minha direção. Ele não vai comer baiacu. Ele não come com baiacu. Ó! Ó o peixão que tu pegou. Esquisito. Pesqueira essa minhoquinha aí. Eu te fudei, porra. Olha, ele vira, ele vira, ele vira, ele vira. Aí, porra. Pega mais, pega mais, pega mais. Aí, ó. Vai vir? Aí, ó. Um polvão. Aí! Nossa, eu sou muito boa pescando. Ele tem heterofobia nos olhos. Adotei um gato. Tem heterofobia nos olhos. Tu conseguiu? Nem fudendo. Não é que ele tá sentadinho olhando pra mim. Ah, ele adotou ele. Que bonitinho. Ó, ele tem heterofobia. Ele tem o quê? É heterofobia. É heterofobia que você fala mesmo, eu já não lembro. É heterofobia? Nos olhos. É heterocromia, porra. Heterofobia. Ele tem medo de hetero, tá ligado? Já eu sou... Já eu sou o Mendes. Mendes, perfeito. Já eu sou o Mendes. Que alegria. Que família feliz, né? Um casal com gatinho, já. Casal? Não, falando muito forte. Eu diria colegas de quarto. Ó. Meu Deus. A cama dá pra quicar nela, ó. Ó. Parece colo de político. Mano, faz o favor. Oh, my God. Não, eu não tô conseguindo reagir. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu peço desculpa aí a todo mundo que tá assistindo. Eu não consigo reagir neste vídeo. Dá pra quicar nela, ó. Ó. Parece colo de político. Mano, faz o favor pra mim. Dança ali pra mim. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Por favor. Vou dançar, hein. Como você dançaria pra um político? Assim, ó. Tan, 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 tan. Aí eu vou chegar assim na carinha dele, assim, ó. Tan, 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 tan. Ele não gostou. Ele foi embora. Ele foi embora. Eu não sei porquê eu não consegui reagir a este vídeo direito, velho. Tô muito bugado. Espero que tenham gostado da minha reação. O vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Muito bom, velho. O Kleber encontra com cada uma. É impressionante as coisas que ele encontra na internet. Mas é isso, gente. Tchau. Eu preciso... Ih, eu tô muito atrasado. Tchau.